2017 é especial para todos nós do Grupo RIC, o grupo completa 30 anos. Para marcar essa data, resolvemos compartilhar com você momentos marcantes da nossa história do Paraná e em Santa Catarina. Hoje, vamos relembrar um pouco das nossas origens. É hora de matar saudades de cenas inesquecíveis do rádio e da televisão no Brasil. Veja aí. 30 anos, 360 meses, 10.950 dias, mais de 260 mil horas de convívio com quem mora no Paraná e Santa Catarina. Uma infinidade de histórias. Fiz parte de um programa na TV Vanguarda, era um programa feminino, chamava Mulher de Vanguarda. O cinegrafista chegou para o lado de trabalho dele, abriu a porta do estúdio, no que abriu a porta do estúdio, veio um calor muito grande e aquela fumaça. Ele saiu correndo pelos corredores, gritando fogo, fogo, fogo. Então era uma família, entendeu? Todo mundo torcendo um para o outro, com certeza. Aos 82 anos, Márcio Petrelli é o visionário que deu base ao Grupo RIC. Comprou e vendeu rádios e televisões em Santa Catarina em 1975 e a década de 1980. Em 87, com uma sólida carreira construída na área de seguros, ele entrou de vez na comunicação com a compra de duas rádios e uma televisão em Cornélio Procópio e Curitiba. Depois de Cornélio Procópio e Curitiba, o sinal da TV chegou a Londrina, Maringá, Toledo. Os paranaenses passaram a se identificar com os programas locais e com a programação nacional da extinta Rede Manchete. Era a época do início das grandes produções da teledramatudia brasileira, como a novela Pantanal. No jornalismo, o programa de domingo contava e fazia história. Domingo, a sua revista em movimento. E tem frase que virou marca. Oi, voltei porque gostei. A abertura do programa antigo que nos remete a outros tempos, pessoas. Magali estava na primeira equipe de funcionários em Cornélio Procópio. Produzia e aprentava um programa feminino. Supervisora comercial em Curitiba, guarda dos velhos tempos poucas fotos e o mesmo brilho no olhar. E se cumprimenta um, cumprimenta outro e você diz, é isso que vale a pena. É isso que me faz estar aqui todos os dias. Nos corredores modernos, seu Carlos relembra uma outra época, quando a produtora de áudio e vídeo, a RIC, criava conteúdo que valorizava as regiões do Paraná. Fizemos muito especiais no Paraná inteiro. Levar a TV de encontro com o telespectador. Num período de muitas experimentações, o programa que ia na TV ficou quase duas décadas no ar. Todos esses assuntos que movimentavam a sociedade, nós trazíamos para que esses assuntos fossem discutidos também no QI na TV. Era um programa que também virou a cara, primeiramente da TV Independência e logo em seguida da RIC TV. Sempre tinha coisas engraçadas, espirituosas ou críticas das pessoas. E através do fax era o nosso mecanismo. Também tinha o telefone, tinha o telefonista que anotava, mas o fax era a grande sensação que deu a ele esse título de primeiro programa interativo do Paraná. Crachá, carteira de trabalho assinada em julho de 87 e ainda na ativa. Grupo RIC e Marlene, bom dia. Muito mais que atender e transferir ligações, Marlene usa a voz para acolher. Tem pessoas que vêm falar com você, você até dá conselho. Você sempre tem uma mãezona, uma avózona, todo mundo aqui, né? A voz também é o patrimônio de homem. Filho de pai radialista e mãe cantora, Mário Celso Cunha teve destino e paixão certos. E eu praticamente nasci dentro da rádio. Eu com 14 anos já estava com o microfone na mão. Foram 23 anos de conversas com o público de Curitiba. Na hora do almoço, né, nós conseguimos ficar durante 17 anos em primeiro lugar e fizemos um pacote de atrações, né? Criamos o sexo do bebê, quer dizer, a pessoa estava grávida, o primeiro, o segundo filho, não tinha erro. 95% de acerto, era impressionante. Somos um sistema novo. E dessa voz, você lembra? Armando Carvalho é a voz que se tornou inesquecível para os moradores do Paraná. Nós tivemos o primeiro jornal da emissora localmente, que se chamava SSC, que identificava-se como o Sistema Sul de Comunicação. Tivemos ali por alguns anos apresentando, encabeçando este jornal. As rádios conquistavam ouvinte cativo. Os negócios da TV cresciam. Faltava fazer comunicação no Estado com fortes raízes familiares. No final da década de 1980 e início dos anos 90, o retorno à Santa Catarina parecia algo inevitável. E Marcelo Trelli, irmão de Leonardo, assume a gestão das emissoras em Chapecó, Florianópolis, Joinville e Lumenau. Todas, na época, afiliadas ao SBT. Televisões locais e com forte ligação comunitária. Bom dia. Ao mesmo tempo, no Paraná, Leonardo apostava numa nova forma de fazer rádio. Trouxe para o Estado a rede Jovem Pan, presente hoje em Curitiba, Ponta Grossa e Cacavel. Bom dia, bom dia, galera. Ampliação das atividades também em Santa Catarina. Em 2006, foi lançado o jornal Notícias do Dia. E a plataforma ITS, com produtos voltados ao jovem, foi criada no ano seguinte. Curta a nossa página. Aproximar o conteúdo produzido nos dois estados era o próximo passo. Isso ocorreu com a união das televisões do Paraná e Santa Catarina, sob a bandeira Record TV. Na negociação com a rede nacional, as emissoras em Xanchere e Itajaí, além da Record News em Florianópolis, passaram a integrar o Grupo RIC em janeiro de 2008. Houve uma somatória de procedimentos, de ideias, felizmente diferentes, mas convergentes. Ganhamos. Tanto o Paraná como Santa Catarina foi o ideal para nós. Foi não. É. Continua sendo. A parceria Record trouxe desafios para todos. Acostumada ao trabalho de produção de jornalismo, Vanessa se tornou a imagem do Paraná em rede nacional. O chefe falou, olha, então a rede ordenou que a partir de amanhã tem link ao vivo. O programa Fala Brasil, que estava começando. Então você faz. Bom dia, Vanessa Abrolo. Bom dia, Eleonora. Bom dia, Miguel. Bom dia, Brasil. Fumaça, calor, chamas. Em novembro de 2012, o incêndio nos estúdios da RIC TV em Florianópolis colocava à prova a capacidade de superação da equipe. Nós tínhamos uma outra estrutura praticamente pronta para atender o jornal no outro dia, o SC Noir. E nós conseguimos, com força, fazer o jornal funcionar no outro dia de manhã. A tecnologia estava mudando e não tinha por que reconstruir com o analógico. Então partimos e inovamos na época, se tornando a primeira emissora de televisão no sul do Brasil a ter toda a sua operação transmitida em HD. No mesmo ano, o portal RIC+, foi lançado com visão integrada e os pés fincados na cobertura de fatos locais. 2017 marca a integração do RIC+, ao portal R7. A revista Top View é janela de tendências. E a Dense Paradise traz para perto o que há de mais novo em música eletrônica. O conteúdo online viraliza, aproxima o que está longe. A polícia paraguaia acredita ter... Operadoras dos planos justificam esse reajuste assim. Por que só a praça deste bairro nobre recebeu tanta atenção da segurança pública? Na hora do depoimento, ninguém vai poder passar por aqui. Valorizar o que cada região tem de mais autêntico é um compromisso de todos os veículos do RIC desde a sua criação. Pode ser uma característica bem local. Ou mesmo, um patrimônio mundial da humanidade. Espetáculo que é visto aqui e em qualquer lugar do mundo. Pela tela da Record Internacional, o conteúdo RIC virou produto de estação. Bom dia. Olá, bom dia. Que tipo de azevenha é esse, seu Luiz? Tudo que você produz, você vende. Hora de começar a executar o que virá nos próximos 30 anos. Sem pombás em sonhos e competência para realizar e integrar. O grupo RIC hoje é com certeza um exemplo de comunicação, de informação regional, entretenimento, enfim, de uma maneira diferente de se conectar com as suas comunidades. Sempre ético, sempre defendendo o regionalismo e defendendo uma coisa muito importante. Antes da liberdade de imprensa, a liberdade do cidadão.